Eita minha gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês. Minha gente, eu vim andar ali, que eu fui comprar uma banana. Aí eu passei bem ligeiro, aí eu vi uns três espelhos assim, eu acho que alguém jogou de um guarda-roupa, de um armário. Um guarda-roupa, né? Porque armário não tem espelho, não. Doida, Nara. Lá está, minha. Lá está no meio de um mar. Aí você vai dizer, Nara, tu vai pegar o negócio do lixo. Quem é tu pra falar de mim? Se liga, Luiz. Senão tu não vai pro céu, não. Estou aqui. O povo tudo dando pra minha cara, porque o povo não pode ver ninguém fazer nada, né? Porque eu não estou roubando. Não estou roubando. Estou pegando que jogaram. E está chovendo, minha gente. Tudo alagado. E está aqui o espelho. Ó. Essas madeiras. Aí a minha disse, Nara, pega a madeira. Mas só que essas madeiras, gente, não vai dar certo. Porque elas são madeira imprensada. Está vendo? Ó. Já está ficando coisadinha. Eu quero só o espelho. Olha que lindo. Eita, bicha. É pesado, viu, minha gente? Olha aí. Já já volto com vocês. Deixa eu pegar aqui o espelho. E o bicho é pesado, viu? O bicho é pesado. Vou botar assim aqui nos meus peitos. E vou pegar o carro de um irmão. Porque o bicho é pesado, povo. Minha gente. Olha aqui. Eu vou tirar aqui. Na chuva. Olha. Mas não é perfeito, não. Aí o que eu estou pensando em fazer, gente? Vou pegar um papel e passar. Eu vou tentar tirar esse negócio aqui. Tentar tirar, não sei. Eu acho que está só encaixado isso aqui. Ah, nem negócio difícil para tirar. Mas vou tentar tirar. E vou botar os papel. Vai ficar bem legal. O espelho já tem. Aí agora eu vou. Ver se eu arranjo o papel. Para a gente deixar ele bem bonito. E botar lá no quarto. De jeito que eu enxuguei ele, ó. Olha como ele está perfeito. O espelho. Está vendo? Eu vou fazer minha. Minha o que? Minha comanda. Minha pitiadeira. O que eu vou fazer? Eu estou só. O que eu estou pensando? Eu não tenho nada para colocar aqui, minha gente. Mas eu tenho um papel desse aqui. Aí eu estou pensando em botar. Vou pegar aqui para mostrar a vocês. Eu também estou ajeitando o meu quarto. Estou até fazendo um vídeo também com vocês. Ai, eu vou tirar essa sandália. Não gosto dessa sandália. Se expando aqui, ó. Não ligue. É porque eu estou ajeitando ainda. Isso aqui já é outro vídeo que eu estou fazendo. Vou fazer assim para vocês não virem, sabe? Está rebolou isso grande aqui. Ó. Rebolou isso enorme. Eu tenho um pano, certo? Eu tenho um pano. Mas eu não sei se vai colar com cola super brome. Deixa eu botar vocês aqui. A imagem não está muito boa. Por que está chovendo? Está chovendo. A imagem não fica mais da unha. Olha. Então, isso aqui, ó. Que ideia. Aí você vai dizer, nada vai ficar bom. Não sei. Não sei. Vamos tentar, né? Criatividade é tudo em nossas vidas. Então, vamos embora. Criatividade ativada. Vou pegar sua cola aqui. E vamos ver. Também tem esses corações. Ó. Esses coraçãozinhos aqui que eu estava fazendo. Uma cortininha de coração. Mas se eu precisar, eu tiro alguns corações dele. Vai ficar legal. Deixa eu só limpar aqui a tela aqui. Vai ficar legal. Deixa eu pegar sua cola. Vamos embora. Vamos lá. Vou botar ele no chão. Para a gente começar o trabalho. Minha gente, eu botei vocês em pé. Porque eu vou deitar ele no chão, certo? Para mim, viu como é, como é, como é, como é que é lindo. Minha gente, é branco. Olha se ele estivesse aqui. É, eu sabia que ela ia rolar. Pronto, eu vou botar aqui. Eu vou pegar o Iacal, a opicita. E eu já leio em volta. Aí eu estou pensando em fazer assim. E colar, né? Essa parte verde. Colar. Aí depois eu corto aqui a parte. Onde está o espelho. Eu vou colar. E depois vocês vão ver, tá certo? Eita. Mamãe vai palhajar, mamãe. Minha gente, meu coelho. Eu vou adiantar aqui. Vou colar. E depois vocês veem o resultado, tá bom? Tá bom? Gente, olha aí. Eu reciclo no negócio e já queimou o vestido. É nada de uma aguinha do custo. Marapai, borriga. É babaca. E aí Mãe? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Minha gente, eu tenho açaí rosinha aqui, ó. Aí eu vou botar nela, tá certo? No espelho. Minha gente, eu tenho açaí rosinha aqui. 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 Minha gente, menina, tá quase uma hora. Olha como tá ficando bonito. Aí agora, minha gente, eu vou botar uns coraçõezinhos, porque eu sou bem decorativa, sabe? Ainda não tá do jeito que eu gosto. Só matei. Mas olha como já deu um amp. Aí, o que que eu tô pensando? Botar só uns coraçõezinhos assim, ó. Pra ficar bem legal, sabe? Minha gente, ou tá bom assim? O que que vocês acham? Tá bom, né, minha gente? Tá bem bonito, bem decorativo. Tá lindo, eu amei. Aí, o que que eu tô pensando? Porque vocês sabem que o meu sonho é ter uma penteadeira, né? Algum dos meus sonhos, porque eu sonho demais. Glória a Deus. A gente tem que mais sonhar. Que um dia a gente vai realizar o nosso sono. Eu tô pensando em botar aqui, ó. O espelho. Vai caber? Eu não sei se vai caber. A gente vai tentar, né? Vamos lá. Eu vou botar vocês aqui. Ah, tem uma ring light aqui. Vou botar vocês aqui, peraí. E eu vou tirar ali as coisas. Certo? Minha amiga me deu um guarda-roupinha, gente. Mas tá difícil de eu achar alguém pra ir buscar. Vou tirar isso tudo daqui. Pra ver se a gente consegue botar o espelho. Tá certo, minha gente? Deixa eu botar aqui dentro. E eu sei que você vai se sentir. Como foi a acorda mesmo? Vou pegar ela ali, viz. Negócio pesado, aperte. Ele ficou lindo, viu, minha gente? Ficou lindo, de verdade. Acho que era pra mim ir logo esse negócio, né? Mas vamos ver se vai dar. Viz, minha gente, tá não. Ai, 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 ai. É um bicho pesado. Dá não, minha gente. Agora, rei oza. Ele é muito Muito largo Muito grande O certo é eu deixar ele Minha gente, não é arrumação? O certo é deixar ele em pé Certo, em pé, mas aonde? Minha gente, é babado, viu? Pense Vamos ver aqui Vamos ver aqui, o que a gente vai fazer Vou ter que afastar Isso mais pra cá Pra botar ele, vai ser o jeito Olha a minha sapateira Que eu fiz Aqui tudo eu faço, minha gente Eu pego um banquinho, ó E vou ter o meu sapato embaixo Olha aí a bagunça Ai, 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 agora não tem que ir pra babar Vai babar Ai Se mergulhou Minha filha babado Não, peraí Só que eu tô com calor Minha gente, que eu tô querendo passar É mal Deixa eu ligar o ventilador aqui Minha gente, que eu tô com calor Quero não passar mal Sério Sério mesmo, medo de calor Eu vou pegar peso Isso aqui tá pesado, viu? Ah Ah Deus Que peso Só o papel Poderia botar o banquinho aqui também Deixa eu botar mais perto Olha Minha coluna Deus Dá-me coluna Que eu não tenho mais Dá-me coluna Que eu não tenho mais Más Dê-ma Ih Aqui é minha sapate Aqui é minha sapateira A bicha é empantada Agora para lá Vai só para enquanto Peraí, deixa eu botar o babado Ai Deus Ai, fica na frente da tomada Vixe, Maria, é grande demais, minha gente Me deu vontade de sapatear É grande demais, meu povo Enorme Ai, a tomada fica escondida, minha Pode ficar a tomada escondida, porque É onde eu mais uso É a tomada Mas ficou legal Eita Calhão, papel, filho Aí, minha gente, não vai dar certo É o jeito de botar ali outro canto Em pé Em pé Em pé fica feio Eu já não preciso fazer mais aula de braço Essa semana Porque o babado já terminou É, minha gente Dá não, viu Tem que botar ele outro canto Ele é muito grande Ele é muito grande Quer pegar? Quer pegar? Ai, minha gente Onde é que eu vou botar esse espelho Meu povo Ah, agora pegou, viu Acho que eu vou botar aí onde vocês estão Assim é o jeito Assim é o jeito Não vou botar Eu não tô querendo botar, não Porque mesmo Não dá Aí eu vou deixar assim mesmo Aí vai ficar aqui, meu povo O espelho Até eu arranjar outro canto Vou tentar colar o treco na parede de novo Porque a parede daqui Quando o sol fica tudo molhado Só Jesus Aí eu vou botar ali os sapatos na minha piqueadeira Mas esse foi o vídeo do espelho, né, minha gente O espelho ficou muito lindo Perfeito Nem parece que eu peguei ele no lixo E eu vou botar aqui Esse sapato aqui na piqueadeira O espelho ficou muito lindo Prontinho Então gente, isso foi o vídeo Espero que tenham gostado Cheiro, fui Cheiro da bunda